Não É Obrigado Obrigado De nada Obrigado Obrigado Quem foi? Ele tá na placa Tá ligado Consegui Toma mais um É isso aí Vamos mais um Valeu aí Toma mais um Tá ligado Tá ligado O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eita Ué O que houve? O que houve? Obrigado Fábio Conta Davos Até Ah, 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 ah